Fala pessoal, estamos aqui no Sítio Angico Sítio Angico, pessoal, município de Bom Conselho de Pernambuco Na Câmara, Xernando Moraes Também com o canal aí, muita novidade Débora Thalio também veio com a gente hoje Também no canal de Débora, pessoal, Débora Luciene, muita novidade também, viu? Pessoal, na oportunidade de hoje A gente vem pra cá, vamos mostrar aqui Mostrar aqui a principal parte aqui A gente tá aqui ao lado da chaga de nosso amigo Pitbull Chaga Pitbull, é o nome do rapaz Meu amigo, ele tem uma empresa aí de segurança Pessoal, aqui é a principal Pegando aqui, descendo direto Sai aqui já na principal ali Que liga a Boconselho, a cidade de Iati Já tem uma entradazinha ali, pega na esquerda Sai na cidade de Boconselho Voltando aqui Siga em direto, sai na cidade de Saluar Lá embaixo, pega nas direitas, sai em Boconselho também Então tem vários acessos Na oportunidade daquela chaga que a gente tava ali Deixa eu mostrar pra vocês Temos aqui pessoal, em Boconselho O Boconselho fica aí a 250km do Recife, capital de Pernambuco E a 170km de Maceió, capital de Alagoas A gente tá aqui já na divisa com Alagoas Pessoal, na oportunidade de hoje Essa chaga aqui Toda murada, como vocês estão vendo Viu? Toda murada Ela tem 12 metros de largura Por 25 de comprimento Viu pessoal? 12 por 25 Já toda murada O portão O portão de correr Ele desencaixou aqui Mas eu vou pedir pra encaixar Tem que chumbar aqui O portão de correr Ela pega esse espaço Toda murada Já que é toda murada Como vocês estão vendo 12 de largura Por 25 de comprimento Ela ficou com espaço Espaço bom na frente Espaço lá atrás E que também O corredor tem o espaço da garagem Aqui é a cisterna com Cisterna aí com 16 mil litros Tá quase cheia Cisterna aí com 16 mil litros Então como vocês estão vendo Espaço na frente Aqui é a bomba Bombeia, né? Tem uma caixa de 500 litros Lá na laje do Banheiro Do banheiro Então vamos entrar aqui pessoal Vamos entrar aqui Vamos baixar logo por fora Vamos baixar logo por fora Depois eu vou baixar com as fotos Então o espaço do corredor Espaço do corredor aqui Local bem ventilado pessoal Falta dar uma Só É só queimar esses lixos Tirem esses lixos Algumas organização Pega limão Muito limão Pega limão Porque tem muito limão Vou aproveitar Até levar uns Muito limão Coloca Sempre aqui Sempre Sempre tá colocando limão Aqui Aqui Essa parte aqui Se eu quiser Já trazer o telhado Até aqui Pronto pessoal Então esses dias Estava a parte do reboco Aqui Organizei Falta só pintar agora Só uma pintura E organizar Deixar limpinho aqui Então vamos Deixa eu mostrar pra vocês aqui Olha só Um cliente ali Simão Marcelo Chegou recentemente Comprou uma chácara Aqui por trás Então a chácara é essa pessoal Deixa eu entrar Aqui é o espaço da garagem Aqui O apenda Aqui na frente Aqui também Tava Tinha Um Um As partes De reboco Aqui Eu organizei Falta só pintar agora Só uma pintura Tem uma casa As portas boas Janela Pessoal Aqui ó A casa toda na cerâmica Viu Aqui é o espaço da sala Casa toda na cerâmica Forrada com gesso Janela em todos os cômodos Traz aí uma iluminação natural E uma Uma ventilação Deixa o local bem arejado Esse outro quarto aqui também Com janela Viu Você tem Você vai ter essa visão aqui Você vai ter essa visão Tomada Tem várias tomadas Tomada De todo canto Então pessoal Essa mesa Quem comprar Fica Você fica com essa mesa Um banheirão grande Bacia acoplada Chuveiro elétrico Aqui é na laje A caixa d'água Tá em cima Um banheirão grande Esse outro quarto Também com janela Esse outro quarto Também com janela Um ar-condicionado Pessoal Tá funcionando O ar-condicionado Tá funcionando Então você tem Essa visão aqui Aqui é o vizinho Essa visão Aqui é o espaço Da cozinha O espaço Tá cozinha Tá desligada Ali a torneira A água Mas tem muita água O espaço da cozinha Também tem aquela janelinha Ali Tem espaço aqui Que é a área de serviço Coberta aqui Área de serviço Tem aqui o local Onde ligar a máquina Aqui é a região O pessoal sempre Tá usando aqui O pessoal mora Aqui por trás O pessoal mora Tem um mercadinho Aqui na frente Tem um mercadinho O pessoal mora Aqui também Mora Uma casa nova Casa Casa nova Aqui ó Então tá aí pessoal A oportunidade de hoje Viu A oportunidade de hoje É essa daí Pessoal pedindo aqui A pedida 38 mil reais Mas tem preço De vender Viu pessoal Tem preço De vender Deixa eu girar aqui 38 mil A pedida 38 mil Tem preço De vender Tem preço De vender De verdade Então me liga aí Pra gente dar Aquele desconto Aquele chorinho Viu Dar aquele desconto Bom pra você aí Independente se o carro Ou a moto Estiver aqui Eu pego o carro E pego o moto Também na negociação Viu Então a gente tá aberto aí A todas as propostas Manda sua proposta Pra gente tá avaliando Tem preço De vender De verdade Desconto Tem aquele chorinho aí Como vocês sabem Viu Então tá aí Mas essa é a oportunidade Aqui na cidade De bom conselho Pernambuco Pessoal Pessoal Lembrando que a gente Dá todo tipo de suporte Viu Limpeza Né Limpeza Esse dia tava muito sujo Aqui Tava até aqueles matos Aqui ó Falta agora Só retirar esses matos Ou retirar ou queimar Né Mas a gente dá todo tipo De suporte Mas ainda vou organizar Vou deixar bem limpinho Aqui pessoal Ó o pitinho O pitinho passou Pro lado de cá O pitinho tá ali sozinha A mãe dele tá por ali Mas passou pro lado de cá Pronto pessoal Então A gente dá todo tipo É cerca Né Limpeza Construção Plantação Perfuração de poço artesiano Placa solar Que é hoje Que é uma coisa Que as pessoas Estão aderindo muito Placa solar Negociação Totalmente a distância A gente prepara a documentação Se você não tiver condições Nenhuma de vir A gente prepara a documentação E manda pra seu endereço E manda pra seu endereço É Qualquer lugar do Brasil Fora do Brasil também A gente manda Se quiser reservar Mediante sinal Dou um prazer de até 30 dias Mediante sinal O sinal é 10% do valor Se quiser agendar uma visita Se quiser agendar uma visita Estamos às ordens Estamos à disposição Pra ali pegar na rodoviária Trazer você até aqui Se quiser o contato De uma pousada De um hotel A gente faz isso também Se quiser Tá um pouco difícil O aluguel de casa Mas a gente vê O que é que aparece A gente desenrola também De repente a pessoa Quer passar uma temporada Se organizar Né Então A gente faz isso daí pessoal Então todos os tipos De suporte a gente dá Todo tipo de suporte A gente dá Viu Ali Essa chacrazinha Eu vendi recentemente É tanto cliente Tanto cliente Que eu esqueci até o nome Mas tá anotado lá Essa daí Eu vendi várias chacras Tem uma que vai surgir Lá na frente Nossa amiga Adriana Com o esposo David A gente vai anunciar também Chacra muito boa Toda na cerâmica Foi reformada recentemente Essa semana passada A gente vendeu uma Pro esqueleto Que tá aqui agora Que eu mostrei pra vocês Nosso amigo Marcelo Nosso irmão Marcelo Então tá aí pessoal A oportunidade de hoje Viu o pezão de limão Quem pegar agora Vai usufruir muito Tem muito limão Suco muito gostoso Né Olha que coisa linda Muito limão Ainda ali a gente não vê lá Mas olha Olha Aqui dentro Olha o jeito Aqui dentro Muito limão Tem muito limão Então coisa boa de verdade Pessoal Coisa boa de verdade Uma média aí De 6km da cidade Viu Uma média de 6km Da cidade A questão da água Que ligou O pessoal vem Abastecer na mesma hora Ligou O pessoal vem Abastecer na mesma hora Então Não tem dificuldade O pessoal vem Abastecer aqui Na mesma hora É bem tranquilo Pessoal Bem tranquilo Viu Então tá aí Vou finalizar por aqui Forte abraço Pra todos vocês Vou deixar meu contato Na tela O DDD 879 81 18 16 00 Sempre deixa um versículo Anote Medite É a palavra De Deus Valeu pessoal Forte abraço Sega aí até o próximo vídeo Não se esqueça De estar compartilhando Esse conteúdo Se inscrever no canal Ativar o sino Deixar o like E pode estar comentando Mas se você realmente Tiver interesse Me ligue Ou mande mensagem No meu whatsapp 879 81 118 16 00 Eu estou sempre aqui Sempre às ordens Sempre à disposição Pra mim vai ser um prazer Estar fechando negócio Com você Prazer grande Em estar trazendo Esse tipo de conteúdo Prazer vai ser maior Em fechar negócio Com você 38 mil reais Tem preço de vender Tem desconto Tem aquele chorinho Valeu Forte abraço Fiquem todos com Deus Tchau